E aí Dá para saber que a luz voltou porque aqui quando tu liga o O microondas ele faz um Um barulho Ah aqui também Aí quando a luz volta faz um Opa, a luz voltou Ai caralho Meu Deus Eu estou querendo Filho de uma puta Meu Deus Estava crachando tudo